Não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas tudo isso eu tenho guardado, mestre. O que me falta ainda? Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens e das aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, é de luz e triste, porque possuía muitos pelos. E diz então Jesus aos seus discípulos. Em verdade, em verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil o camelo passar pelo foro de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram Quem pode então ser salvo, mestre? Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos nós. Em verdade, eu vos digo, a vós que me seguisteis, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós também sentarão sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes mais e herdará vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros.